Música Então vocês vão precisar do que? Um EVA branco Um EVA da cor que vocês quiserem fazer o chapéu Aqui no caso eu tenho um menininho de preto E tenho a menininha A menininha de lilás Então a cor que vocês quiserem fazer o chapéu Uma EVA da cor que vocês querem fazer o chapéu Uma fitinha para fazer o cachecol CDs Eu coloquei ele em CDs Em CDs já usado E a bola de EVA A bola de isopor Do tamanho que vocês quiserem O seu O seu O seu boneco de neve Aqui eu tenho Eu fiz Dois adultos Tá vendo? Fiz dois adultos E fiz dois pequenininhos Ó Tipo O meu pai Filir Filir Tá vendo? Por assim E esses por esses pequenininhos Eles coube em um CD Sozinho E isso daqui Eu usei Mas depois eu vou mostrar pra vocês Por que que eu usei Então vamos lá Eu vou ensinar vocês a fazerem O pequenininho Só pra vocês aprenderem Aí depois é só vocês passarem Pro grandão E fazer Então vamos lá Eu vou começar Você vai precisar De uma chapinha Uma chapinha Ou uma sanduicheira Ou um ferro de passar Lembrando que O ferro de passar Você vai precisar De uma folha De sulfite Pra pôr em cima do seu EVA Pra passar Pra não queimar o seu EVA Então você põe Põe a folha sulfite Põe o EVA Põe a folha sulfite em cima E passa em cima do folha sulfite Senão você vai grudar o EVA No ferro Mas eu aqui Eu vou usar a chapinha Você vai precisar também Então aqui é os materiais Duas bolinhas de isopor O chapéuzinho Eu vou fazer com esse glitter azul A fitinha do pescoço Eu vou usar esse verde Um pedacinho de laranja Pra fazer o nariz Com palitinha de dente O CD E o branco Uma tampinha Que eu já vou explicar pra que Aqui eu vou usar Essa de remédio Mas você pode usar Tampinha de garrafa Alguma coisa Pra sua bolinha Não rolar Na verdade é só Pra bolinha não rolar E você tem mais facilidade Uma cola Tecbond De número 2 Ou Uma cola Instantânea Eu vou usar a cola instantânea Que a minha tecbond De cabu Canetinhas Pra fazer O olho Eu tenho esse olhinho aqui Que chama de Olhinho de gato E tenho esse aqui Eu comprei faz bastante tempo Esse daqui Então eu tenho bastante Comprou um saquinho Que tá durando muito Pra você Até andei dando alguns Pra Mas se você não quiser comprar Você pode Desenhar com a cola permanente Certo? Tesoura Né? Uma tesoura Pra menininha Pra menininha Você pode passar um pouquinho De blush Nas bochechas Pra ficar rosadinha No menininho não Ele é menininho Um pouquinho de blush Nas bochechas E um pedacinho de preto Um pedacinho de preto É bem pequenininho Mesmo Só pra fazer Os botãozinhos Da barriga Ou se você quiser Fazer o olho Também Pode ser Então vamos lá Primeiramente Vamos fazer as bolinhas Que é o mais Complicado Um pouquinho Você vai pegar Um EVA Eu não pus medida De EVA Por quê? Porque a medida De EVA É do tamanho Da sua bola Se você Fazer uma bola Grande Você vai precisar De um EVA Maior Então eu não pus Medida de EVA É um tanto De EVA Que dá pra Cobrir a sua bola E sobrar um pedacinho Por que tem que Sobrar um pedacinho? Tem que sobrar um pedacinho Pra você puxar Se você cortar A medida em cima Não vai dar certo Então vamos lá Ó A tampinha É só pra você Segurar a bolinha Até ela não correr O que você vai fazer? Vamos arrumar a bolinha Aqui bonitinho Você vai Esquentar o seu EVA Eu aqui Vou esquentar Com a chapinha Então ó Mais no centro Coloca Não Não puxa Assim ó Que você vai rasgar O seu EVA Você Pressiona Um pouquinho Se for sanduicheira Você coloca o EVA Todo dentro Do sanduicheira E aperta um pouquinho Logo ele amolece Se for o ferro de passar É aquele esquema Que eu falei Mas eu gosto muito Da chapinha Que não tem perigo De você queimar A mão Tudo mais Ó Você vai pôr E vai esticar Até o final Até lá embaixo Tá vendo? Você vai fechar Aqui mesmo Pode até torcer Tá vendo? Ó Um instantinho Ele esfria E ele vai ficar assim Ele vai ficar assim Ó Parecendo um fotogênio Feito isso O que você vai fazer? Você vai passar cola Aqui dentro Ó Olha nessa Beirada aqui Você vai passar cola Instantânea Bem rapidinho Você vai fazer um monte Fica gente Aí você pode fazer Tudo O corpinho Ó Depois você faz Tudo As cabecinhas Depois você é sua mão Vamos tirar O excesso Tirei Não tem problema Ficar sozudinho Aqui Porque não tem problema Porque essa parte aqui Vai ser a parte de baixo Não tem muito problema Você vai ficar assim Todo Enroladinho O corpinho Prontinho Agora a gente vai Pra cabecinha Pra cabecinha Você vai usar O tamanho menor Por quê? O importante aqui É você preencher Somente a metade Não precisa Vim até o fim Vou explicar Vou explicar Fazendo Que é o melhor de tudo Ó Você vai esquentar O seu EVA Onde é que tá molinho Tá vendo? Que ele fica molinho Isso aqui é muito massa Que você pode moldar O EVA Depois que você esquenta E legal, né? Estica E puxa Não puxa muito forte Porque senão Você rasga o seu EVA Então assim Puxa um tanto Que você vê que Ele vai Entendeu? Ó Então o importante Que a gente quer É só essa metade Bem lisinha A parte de cá Já não importa o tanto Que a gente vai pôr o chapéu Ó Coloquei Coloquei Eu vou pôr Um pingo de cola Ó Você pode até tirar Tá vendo que a marquinha Da bolinha Fica legal, né? Ó Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar Pingo de cola Aqui ao redor Só aqui ao redor Lá no fundo não Tá, gente? Só o arredorzinho mesmo Vamos colocar a bola novamente E dar uma peitadinha Só pra colar, tá? Do nosso bonequinho de neve Então tirar esse excesso E esse excesso Que essa parte aqui Não nos interessa muito Porque o chapéu Ele vai tampar isso aqui Tá? Então a gente temos A cabecinha E o corpinho pronto Então a gente separamos A cabecinha e o corpinho Vamos agora Para Deixa eu desligar a chapéu Aqui a gente Não vai usar mais O chapéu Eu fiz um círculo Também não tem medida Porque Depende da Sua bola de isopor Quanto maior Sua bola de isopor Mais hora Mais hora Quanto maior Sua bola de isopor Maior vai ser O seu chapéu Eu vou dar uma explicação Aqui, ó Esse chapéu Ele vai ficar aqui assim Então tem que ser Um tamanho Que caiba A cabecinha dele Essa aqui é a aba Do chapéu Vou pegar um bonequinho E mostrar para vocês Ó É essa aba aqui Tá vendo? E agora a gente vai fazer Essa parte aqui Então, ó Eu vou usar Com glitter Para fazer E a gente vai colar Como esse daqui É com glitter Eu vou ter que colar Essa parte de dentro Assim Deixa eu passar a cola E mostrar para vocês Que é mais fácil Mostrar do que falar Ó Ó A cola na lateral Passei Aí você vem aqui Segura um pouquinho É opaca de pouquinho Em pouquinho Tá, gente Acho que se eu tirar aqui Vai dar Não tem muita medida É mais um olhômetro Nisso Ó Vamos ver Deixa eu mostrar aqui Assim Isso aqui eu vou colar Por dentro Tá, gente Porque esses com glitter Eu vou explicar para vocês Com 100 glitter Peraí Olha Já vou mostrar para vocês Que com glitter Não vai ficar legal Então vamos fazer Com glitter Então vamos lá Já eu cortei outro Esse é azul normal Sem glitter Então já mostrei para vocês Que com glitter Não vai dar certo Por quê? Primeiro Essa parte aqui Que não tem glitter Vai ficar assim E aí o glitter Vai ficar só aqui em cima E o rostinho dele Você vê que você consegue Enxergar bem Então não vai ficar legal E não cola, gente Cola instantânea Não cola glitter Não adianta até cola Mas ó Ficou feito muito feio Cola quente Cola quente Cola Mas cola quente Fica também Muito feio Porque aqui assim Fica aquela marca branca Da cola quente Que não tem jeito Quando ela seca Aparece E aqui você quase Não vê detalhe nenhum Desse chapéuzinho Então cola quente Não rola Pode colar Vocês podem fazer Mas não vai ficar legal Foi bom eu ter feito Pra eu mostrar pra vocês O meu erro Que também pra vocês Pode ser um erro Porque às vezes Você vai gastar muito dinheiro Comprando Um glitter desse Porque ele é mais caro E não vai dar certo Então A lisinha vai ficar melhor Então é isso aí Então aqui ó Cortei um azul Vou passar aqui novamente E aí sim Eu vou colar aqui em cima Ó Vou passando E vou colando Aqui um pedacinho Então é ele Eu vou emendar um no outro Antes de pôr o fundo A gente vai colar a cabeça Pra gente poder ter Um pouco mais de firmeza Na hora de colar a cabeça Porque a gente vai poder Usar o fundo Pra ajudar Então ó Puxei Eu gosto de mostrar o zeio Porque errar é um ano Todo mundo erra Essa parte aqui A gente vai usar Como parte de trás Tá? Essa coisinha aqui A gente vai esconder Então ó Fiz isso Temos o rostinho Com a aba do chapéu Vou colar o fundo agora Eu como tô teimosa Nesse glitter Eu vou acabar fazendo O fundo aqui de glitter Porque aqui não tem problema Né? Porque aqui Vou ter contato Aqui com aqui Então não vai ter Contato com glitter Então assim eu posso fazer Eu tô teimosa Que esse Ele é a direita Eu quero pro glitter Aqui Ó Colei Dou uma apertadinha Esperar secar Alguns minutinhos Se você achar que aqui Ficou muito grande Ou muito pequeno Quiser menor Pode tirar um pedaço Porque o boneco é seu Se você quiser tirar um pedaço Pode Cuidado pra não cortar muito Como eu fiz aqui Eu tô desastrada Ó Ficou parecendo uma gotinha Não tem problema não Deixa assim Vou mexer não Então aqui nós temos O corpinho Ó E já temos O nosso Chapeuzinho O que que eu vou fazer Agora pra vocês O nariz O nariz Vai pegar um pedacinho De laranja Vai passar O pedacinho Lá na pontinha De cola Em todo Em toda a volta Do palito E vai colar Colar desse jeito Aqui ó É só um pedacinho Mesmo Peguei um Um EVA muito grande Só um pedacinho Ó Até acho que O nariz Vai ficar muito grande Vai ficar tipo E aí você tira Aqui ó O excesso Tá vendo Como é que vai ficar Debaixo Ó Que é onde eu tirei O excesso O narizinho Vamos pôr o narizinho Pra nós ter um centro Nesse rostinho Tá vendo Temos o narizinho De cenoura Do nosso boneco de neve Agora a gente vai montar Nosso boneco de neve Vou pegar o CD Se você quiser encapar o CD Se você quiser encapar o CD É tua vontade Eu não encapei Porque eu gostei Do brilho Ó Tá vendo Mas se você quiser pôr um EVA Aqui da cor De sua preferência Aí esse é o gosto E eu não quis pôr não Tá Aí você vai passar cola Instantânea Ou cola quente E vai colar Esse eu vou colar Aqui do ladinho Por quê? Porque ele é pequenininho O grandão Eu colei no centro Porque esse aqui Dá pra fazer dois Dá pra fazer um de cada lado Entendeu? Então você vai pôr Vai segurar um pouquinho E vai colar Ó Tá vendo? Colou muito curtinho Ó Enfiar aqui Passar um pouquinho De cola aqui Bem no piquinho Meio aqui Uma volta E aí você vem com a parte Do corpo Assim, ó Põe essa parte Aqui pra baixo Pra não parecer aqui E aí você enfia Ó Tá vendo? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer o rostinho Ó Esse daqui é muito pequenininho Se eu pôr Se eu pôr esse diodo aqui Vai ficar muito grandão Ó Tá vendo? Vai ficar muito exagerado Tá vendo? Então eu vou Fazer igual eu fiz Nos meus pequenininhos Aí você já vê O que a gente faz Ó Eu fiz só duas bolinhas Mais ou menos Do mesmo tamanho Porque O mesmo tamanho Nunca fica Fiz os cílios E fiz E fiz A boca Ficou bem sorridente Esse, né? Mas eu tô bem sorrindo Se você tiver Uma caneta mais fina É melhor É minha Porque eu só tenho Essa grossona Aí você vai Pôr A fitinha De certinho Que eu vou usar Mais comum Vou mostrar Passa por trás E só faz assim Como se fosse Um Um cachecolzinho Mesmo Tá vendo? Como se fosse Um cachecolzinho Mesmo Tá vendo? E aí eu vou Pôr um pininho De cola Aqui Pra colar Esse cachecol E já dá Uma escondida Naquele palitinho No pescoço A minha caneta Ela tá Meia fraca Eu vou botar Outra caneta Aqui Mas A ponta Ela também É grossa Mas ela Tá funcionando Um pouco melhor Que a outra Não Não tá Essa tá Bem forte Gente Eu tô fazendo Minha arca Aqui Então vocês usam Uma caneta Bem fininha Até caneta Mesmo De escola Preta Se for Preta É legal Porque Aqui Fica Legal Não Ficou muito estranho Isso aqui Mas eu vou mostrar O outro ali Pra vocês Ficou legal Isso aqui A caneta Não ajudou Não ajudou Mesmo Bom Mas eu vou dar Acabamento Assim mesmo Ficou Uma boca Muito feia Mas eu vou dar Acabamento Assim mesmo Pra vocês Verem Como é Que dá Eu usei Esse festão Aqui Que eu tinha Você só Vai na pontinha Dele Tem uma espécie De nozinho Aqui Você só Puxa E solta Os gominhos Tá vendo Ó E você vai usar Pouquinho Você não vai usar Tudo seu festão Não Aqui Eu colocaria Mais um Quer dizer Eu teria que pôr Ele virado Pra cá Eu já fiz Porrada Ele vira A cabesquinha Mais o corpo Eu colocaria Ele virado Pra cá E colocaria Mais um Aqui Mas como Eu já tenho Esses dois Aqui Vou mostrar Pra vocês Ó Esse aqui Meu olhinho Ficou melhorzinho Tá vendo Aí a menininha Eu catei Um pedacinho De blush Um pouquinho De blush Pus na bochecha Gente Eu tô assistindo Muito Aquela mulher Que tá começando Falar igual a ela E você Você vai Pôr um pouquinho De blush No rostinho No rostinho Dela Pra ficar Menininha E esse aqui É o menininho E Você colocaria Os dois De assim É porque Esse daqui Eu não vou fazer Outro Então ele vai Ficar assim mesmo Apesar que Esse aqui Ficou parecendo Fantasminha Tá mais assustando Que tudo Mas aqui Aqui eu tava Com uma caneta Mais fina Eu acho Que até aquela Ali mesmo Só que ela tava Pegando mais Ficou mais bonitinho O rosto Tá vendo Vocês vão falar Nossa Isso não é uma coisa horrível Não É porque a caneta Não me ajudou nisso Mas eu vou Continuando isso aqui Você vai catar o festão Você vê que ele tá Soltando E vai colando Ele em volta Ó Simples assim Passa um pouquinho De cola Pode ser Estão instantânea Aqui mesmo Ou cola quente Ó Você põe bastante Que é pra aqui Vou mostrar pra vocês Pra aqui Que eu vou De sequestão Tá vendo Essa parte aqui Baixa Que ela fica Imperfeita E eu coloquei Isso aqui Pra disfarçar Ó O rostinho Do meu grandão Do meu grandona Também ficou Bonitinho Tá vendo Foi a caneta Mesmo Que não deu certo Ali gente Hora de desenhar Tem que ter Uma certa Habilidade Que Eu realmente Não tenho Então aqui Como de menininho Eu usei Um pedacinho Tipo um velzinho Preto Esqueci o nome Agora Então O importante É ele ter Um cachecolzinho Bracinho Eu não coloquei Eu achei Que ficou bonitinho Assim Então é isso aí Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Dos meus bonitos De neve Olha que lindo E curtem O canal Deixem o seu like Como sempre Ajudem a gente A divulgar